Vamos lá, Mara! Oi, meninas! Nossa, menina! Oi, meninas, tudo bem? Poxa, garoto, o que você quer aqui com a gente? Esse não é seu lugar. O que você quer aqui com a gente? Né, garoto, se toca, você não viu que só tem meninas? Aqui é o grupinho só das meninas. E não meninos feios como você pode estar. Nossa, meninas, eu só queria conversar com vocês. E quem disse que a gente quer conversar com você? Porque, principalmente, com garotos novatos, a gente não tem nada pra falar com você. Sem falta, garoto, sabe o que vai ser? O que está acontecendo aqui, meninas? Por que vocês estão rindo do seu amigo novo? Nós! Chove nós! Professora, a gente está rindo do vídeo aqui no celular, né, meninas? Sim! Não, professora, elas estão mentindo. Elas não queriam conversar comigo. Elas estão rindo de mim. Nós não fizemos nada, né, pessoal? Comenta aqui quem está falando a verdade. A gente ou eu? É verdade, a gente está falando a verdade.